Fique atento, toda vez que aparecer o cronômetro na tela, ele indicará o momento exato onde estamos na música. Não se esqueça de baixar o PDF, pois esse material o ajudará bastante a acompanhar a aula. Além disso, não deixe de assistir o vídeo sobre cifragem numérica. E boa aula! Pessoal, antes de mais nada, eu quero pedir a ajuda de vocês. Se você estiver no YouTube, você pode compartilhar, curtir e se inscrever no canal. E se estiver no Instagram, segue a gente lá em Angusis Music. Se você gosta do meu trabalho e quiser ajudar a manter esse canal, eu vou deixar aqui na descrição o meu Pix. Você pode ajudar com qualquer valor. Muito obrigado! Começamos aqui com a introdução com o violão 1. O violão 1 começa aqui no formato de Lá menor. Lá menor é aqui na pestana, né? Aqui, ó, na quinta casa. Nós vamos fazer sem a pestana aqui, ó, chegar até a sexta corda, né? Aqui embaixo, ó. Então começa aqui, ó, com o dedo 3, no 47, dedo indicador 35, 25 e 15. Apestando aqui na quinta casa, com o dedinho aqui. Caso você não entenda esses números, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, uma aula de cifragem numérica, tá? É muito fácil, pega aqui embaixo. Então começando aqui, ó, então, Lá menor, nós vamos pegar aqui, ó, a quarta corda, terceira, segunda, terceira, primeira. Ou seja, 47, 35, 25, 35, 15. Depois você pega o 35, 25, 35. Essa sequência, duas vezes aqui, fica assim, ó. Violão 1. A segunda parte do violão aqui, ó, você pega a pestana na quarta casa, da quarta pra baixo, o dedo 3, no 46, o dedo 2, no 25, e o dedo 4, no 17, aqui embaixo. Faz assim, ó. 46, 34, 25, 34, 17. E depois, 34, 25, 34. Repetindo aqui, duas vezes a sequência, ó. Ficou assim desde o começo, até agora. Beleza? Aí nesse formato aqui, na segunda parte, a gente pega o dedo mindinho e bota aqui no 57. Na quinta corda, na sétima casa. Agora nós vamos tocar 57, 34, 25, 34, 14. E o resto é igual, 34, 25, 34. Fazendo duas vezes com esse grave aqui em cima, aqui, ó. Na última parte, nós pegamos o lá menor de novo, igual na introdução, na primeira parte, né? Nós vamos fazer assim agora, tocando a quinta, quarta, terceira, segunda e primeira. Lá menor, né? 50, 47, 35, 25 e 15. Depois, 35, 25, 35. Assim, ó. Então ficou assim o violão da introdução, ó. 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 O violão 2, começamos aqui embaixo, com indicador no 39, dedo 2, 40 com traço embaixo, dedo 3, 20 com traço embaixo e dedo 4, 12 com traço embaixo. Fica assim, ó. Ó. Tocamos aqui, ó. 40 com traço embaixo, 39, 20 com traço embaixo, 39, 12. E depois vamos repetir o 39, 20 com traço embaixo e 39. Essa sequência duas vezes, ó. Seguindo a introdução do violão 2, o indicador no 37, o dedo 2 no 49, o dedo 3 no 29 e o dedo 4 no 10 com traço embaixo. Fica assim, ó. Então vamos lá. 49, 37, 29, 37, 10 com traço embaixo. Toma. Depois toca. Terceira, segunda, terceira. Essa sequência toda duas vezes. Assim, ó. Até agora ficou assim. Agora esse formato aqui, ó. Você pega aqui uma pestana, até a quinta corda. Bota o dedo aqui no 46. Bota o dedo aqui no 37 e no 17. Fica esse formato aqui. Formato de acorde diminuto, né? Então aqui, ó. Você vai tocar o 46, 37, 25, 37, 17. Depois vai repetir. 37, 25, 37. Tá, ó. Beleza? Vai pegar aqui o 46 e o 18 juntos. Depois, 37, 25, 18. Ou seja, 46 e 18. 37, 25, 18. A mesma coisa agora, só que o mindinho, ao invés de estar no 18, vai estar no 17. Não esquece de ver o PDF aqui embaixo. Aqui, ó. E pra finalizar, vamos terminar aqui no A menor. Nós vamos fazer assim agora, ó. O dedo mindinho, no 47. O dedo 2, no 35. Tá vendo? Vou jogar a mão pra frente, ó. E o dedo indicador no 23. Vai tocar a quinta corda solta. 50, 47, 35, 23, 10. Depois, 35, 23, 10. De novo. E pra terminar, 50, 35, 23, 35, 10. 35, 23, 35. Então. Aqui, esse formato do acorde é 23, 35. Ficou assim o violão 2. Alguém pra cá, ó. 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 Amém. Aqui no violão 1, canto 1, começamos aqui com o A menor de novo, com a introdução, né? Esse formato aqui, ó, vai pegar o 50, 47, 35, 25 e 15. Depois repete, 35, 25, 35. Ficou assim, duas vezes, ó. Aqui nós vamos fazer a parte que nós já fizemos na introdução. Que é esse Mi a sétima aqui, esse formato aqui, ó. 46, 34, 25, 34, 17. Ó. Depois repete, 34, 25, 34. Essa sequência duas vezes. Dá uma conferida aqui no PDF, tá? Ó. Agora vamos aqui pro Sol diminuto, ó. Esse dedo aqui, ó. Indicador, 45. Dedo 2, 25. Dedo 3, 36. E dedo 4, 16, tá? Aqui, ó. Tu pega aqui, 45, 36, 25, 36, 16. E depois, 36, 25, 36. Duas vezes, ó. Agora o Fá sustenido de minuto, você pega aqui o 44. E três dedos aqui na quinta casa, ó. 44, 35, 25 e 15. Ó. Mesmo dedo de lado. 44, 35, 25, 35, 15. Depois, 35, 25, 35. Essa sequência duas vezes. Volto pra esse formato aqui, ó. O Fá diminuto. 43, 23, 34 e 14. Vai tocar 43, 34, 23, 34, 14. Depois, 34, 23, 34. Essa sequência é uma vez só, tá bom? Então ficou assim até agora, ó. Paramos aqui. Aqui nós vamos pegar, ó. Um formato diferente de si menor com sétima. 52, 43, 32 e 23. Depois, o mi e a sétima aqui, ó. Vai tocar 60, 40, 31. O mi e a sétima é o 31 e 52, tá vendo? Toca o 60, sexta corda, quarta e 31. Ficou assim essa última sequência. Agora pegamos aqui o Lá menor. Tocando aqui, ó. O Lá menor, que é o 21. 42 e 32. Vamos tocar a quinta corda. 50, 42, 32 e 21. Então, ó. Agora vamos subir. Mantenho o formato do Lá menor aqui. 10, 21, 32. Primeira, segunda e terceira corda. Fica assim, ó. Pega o dedo mindinho, bota aqui no Sol. Fica lá menor com baixo em Sol. Toca 63. 42, 32, 21. E sobe. 10, 21, 32. Ou seja, a mesma coisa. O primeiro grave é a quinta corda, ó. Agora o grave é na sexta corda. Beleza? Agora o Fá sustenido menor com sexta é aqui, ó. Nesse formato aqui, tá? Nesse formato a gente não vai usar o midinho aqui, mas já ele solto, tá vendo? Então é 62, 41, 32 e 20. Então, 62, 41, 32 e 20. Repete 32, 41, 20. Então. Ficou assim a sequência, ó. Fá com sétima aqui, um formato diferente. Que é um 61, 41, 32 e 20, ó. E agora pra encerrar esse violão do canto 1, vamos pro Mi aqui, ó. Pegar aqui o 60, 42, 31, 42. 20, ó. Depois, 42, 10, 20. E pra fechar, encerrar a primeira parte. 60, 42, 31, 20, 10. 60, 42, 31. Então, ó. Aqui no violão 1, canto 2, nós temos a diferença no finalzinho do dedilhado. Então a primeira parte é igual. Fica aqui, ó. Até aqui. Quando chega no A menor, nós temos aquela parte que faz assim, né? Quinta, quarta, terceira, segunda. E puxa as três de baixo. Agora na segunda parte é diferente. Você toca igualzinho. Quinta, quarta, terceira e segunda. No A menor. E puxa aqui, ó. Terceira, quarta e segunda. Então, ó. Bota o dedo. Meia, três. Quatro, dois. Três, dois. Vinte e um. E o final agora é igual ao outro. Terceira corda. Quarta e segunda. Trinta e dois, quarenta e dois, vinte e um. Ficou assim, ó. Dá uma conferida aqui no PDF, tá? Ó. Aqui é igualzinho. Nós já fizemos, né? Que é o meia, dois. Quatro, um. Trinta e dois. Vinte. Trinta e dois. Quarenta e um. Vinte. Aqui também é igual. Meia, um. Quatro, um. Trinta e dois. Vinte. Agora vai mudar. Pra entrar no refrão. Ok? Aqui, ó. O final é diferente. Nós estamos aqui em Mi. O Mi é o trinta e um. Cinquenta e dois, quarenta e dois. Agora nós vamos tocar sessenta. Quarenta e dois. Trinta e um e vinte. Beleza. Agora vamos pro Lá. O Lá é o quarenta e dois, trinta e dois e vinte e dois. Vou tocar aqui a quinta corda solta. Cinquenta. Quarenta e dois. Trinta e dois. Agora aqui na segunda corda, você vai tirar o dedo, ó. Dedo três. Você vai fazer isso. Vai pegar o vinte e vai fazer um hammer-on pro vinte e dois, tá? Então, ó. Então, vou repetir desde o Mi, ó. Agora eu vou tocar a primeira corda. Dez. Vinte e dois. Trinta e dois. Quarenta e dois. E pra fechar a sequência, pro refrão do violão um. Aqui, ó. Sessenta. Quarenta e dois. Trinta e um. Quarenta e dois. Dez. Ficou assim a sequência final. Aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A partir daqui do Si menor com sétima, boa parte é parecido. Chegando lá no final, no Mi, tem uma mudança, tá bom? Com o dedo 4, 47, dedo 2, 35, dedo 1, 23. Então fica assim, 47, 35, 23, 35, 10. Depois 35, 23, 35. Duas vezes essa sequência. Agora puxa tudo para o lado aqui, 46, 34, 23. 46, 34, 23, 34, 10. E agora 34, 23 e 24. Também duas vezes. Então vamos repetir a primeira parte aqui. Primeira parte. Agora vamos para o lado esquerdo aqui. 45, 33 e 22. Mesmo dedilhado. Mesma coisa agora, vai para o lado. 44, 32 e 21. Beleza? Duas, duas, duas e duas. Chegando aqui, o dedo aqui no 43, 31. Aqui é uma vez só, tá? Que é o Fá diminuto. Então aqui, ó. 43, 31, 20, 31, 10. 31, 20, 10. Agora o Si menor com sétima é igual o que você fez anteriormente, tá? 52, 43, 32, 23. Aqui é igual, aqui também é igual. Mia sétima. 60, 40, 31. Lá menor, igual ao violão 1. 50, 42, 32, 21. Sobe. 10, 21, 32. 63, 42, 32, 21. 10, 21, 32. Tá tudo igual. Aqui é a mesma coisa. O Fá sustento menor com sexta aqui, ó. Vai tocar aqui o 62, 32, 20, 32, 41, 20. 61, 41, 32, 20, 32, 41. Isso tudo eu tô passando direto, rápido, porque nós já falamos no outro violão, tá? São iguais. Agora que vem a diferença. Ok? É aqui no Mi, ó. O Mi você vai fazer assim, ó. Nesse violão 2, né? 60, 42, 31, 42, 20. Depois, 42, 10, 20. E pra fechar essa sequência do violão 2, que vai pegar o 60, e vai fazer um ramerão aqui, ó. Do 31 pro 32. Mantendo o acorde aqui do Mi. Então, ó. 42, 60. E pra fechar, 31, 42, 31. Ficou assim a sequência do Mi. Aqui no violão 2, canto 2, nós vamos repetir tudo que nós fizemos até agora no violão 2, né? Até chegar no fácil sonido menor com sexta. Ou seja, aquela parte lá menor que faz isso. Essa parte, até aqui é igual, tá? Então, toda aquela parte que nós fizemos, repete. Até aqui. Daqui pra frente tem umas mudanças. Fá sonido menor com sexta. Você vai tocar o 62, 41, 32, 20, 32, 41, 20. Então. O Fá sétima vai pegar aqui o 61, 41, 31, 20. E agora o Mi, 60, 42, 32, 20. Agora vai entrar o Lá, que é o 42, 32, 22, o formato, né? O acorde. 50, 42, 32. E vai fazer isso aqui, ó. Que é um ramerão aqui do 20 pro 22. Aqui você vai tocar o 50, vai fazer o dedo aqui, o Lá, em forma de pestana. Vai tocar o 50, que é a quinta corda solta, com o 23. E fazer um pull off pro 22, ó. 32, 42. Ó. E pra fechar, o 60 com 31 juntos. 42, 10. Ó. 60, 31. 42, 10. Então, ó. Aqui nós temos o refrão. Começando aqui com o Lá. 42, 32, 22. Só que esse Lá é diferente. Ao invés de você tocar da quinta pra baixo, você vai tocar da sexta pra baixo. Pegando o Mi. Baixa em Mi. Ó. Tá vendo? Depois, Dó sustenido com sétima. Tapestando aqui na quarta casa. Com o dedo no 46, no 26. Então, ficou assim até agora, né? A batida é desce, desce, sobe, sobe, desce. Desce, desce, sobe, sobe, desce. Fá sustenido menor. Aqui, ó. Pestando na segunda casa. Dedo aqui nos 54 e 44. Aqui tem uma diferencinha. O Lá sétima, que é sem o dedo no meio, né? O Lá são três dedos. Aqui, ó. O 42 e o 22. Você não pega a terceira corda. Então, fica assim, ó. O Lá sétima. Só que vai ter uma variação aqui com baixo em Sol. Ó. Tá vendo, ó? O Lá sétima, você desce duas pra baixo. Na hora de subir, você bota o dedo no Sol aqui, ó. No 63. O Lá sétima, que é o Lá sétima, que é o Lá sétima, que é o Lá sétima. Então, ficou assim o refrão. Não deixa de pegar aqui os PDFs pra dar uma conferida na letra. Espero que tenha gostado da aula e até o próximo vídeo.